Bora galera, bora galera, sabadão de vaquejada Sabadão dia 8 de julho, Parque Nozinho Moraes e a vaquejada tá com tudo Hoje tem forró grande, tem Cirana e Cirina, Erivan Moraes, escola de menina, Edson Cantor e Maninho Vaqueiro Hoje aqui no Parque Nozinho Moraes, hoje segundo dia de vaquejada, dia 8 de julho, 2023 Quem tá na locução aqui é o Fera, Nailson Locutor, de Santa Helena, Paraíba para o mundo, chama ele lá Olha aí meu patrocinador aqui na vaquejada do Parque Nozinho Moraes Feira de animais, lá de baixo é o Filipe Teodoro, do meu amigo Jailson Alô José da Penha, lembra do nosso Alô Riach Santana O Boi deu uma melada nos vaqueiros O Pátio aqui do Parque Nozinho Moraes virou a cidade, viu galera Aí a fera mim, aí o seu locutor galera, você que vai fazer sua vaquejada da zona aí ó O cara é isso aí viu, aí sabe É a vaqueira do Parque Nozinho Moraes É a vaqueira do Parque Nozinho Moraes A vaquejada do Parque Nozinho Moraes galera, na Bandarra Município de São João do Rio do Peixe A nove quilômetros de Uiraúna Tá um show de vaquejada galera E hoje sábado dia 8 de julho Tem forró grande, a partir das 21 horas Nove da noite vai ter Edson Cantor Erivan Moraes, escola de menina Maninho vaqueiro e cirano e cirino galera Ô forrozão A presença aqui, ilustre aí ó Amanda Carlos A rainha do parque E dos vaqueiros também E dos vaqueiros também, viu Chama Solteira, solteira Na pista Cai pra dentro vaqueirão Opa É rapaz Moça de família Bora boa Tô vendo que ali também tem Restaurante de fila mania Restaurante de fila mania de Cajazeira Tá presente aqui na vaquejada A minha internet Que é patrocinadora Paraíba Telecom Tá presente aqui É quem tá dando suporte pra gente Paraíba Telecom Ô internet do meu agrado Aí dupla de bolsa Que vem na pista de competição Grazão Do Augusto Brantando Minha do estrago O Otávio Que vem com ele Que vem na paquejou De Cajazeira Zé Que vem Vem Agora na pista Nove da Prepara 1.514 Tácio Vão subindo Vão subindo Jorcel Oliveira 1.516 Prepara Jávez 1.518 Vão subindo 1.519 Vão subindo Vão subindo 1.519 Vão subindo 1.519 Moura Com a rodízio Joanes Luan Paquerou Tutu Antônio Neto De Tenente Everaldo Careca Marcílio De Zezé É o próximo Rodízio Eduardo Signal Titico Vão subindo Vão subindo 1.519 Vão subindo 1.519 Vão subindo Vão subindo A lua Vão subindo A lua Vão subindo De Cajazeiras Estrela Patrichão De Cajazeiras De Aparaíba Augusto Pilotando Ele Traz Strike Quebra Pichão Suzada Vão subindo De Cajazeiras Ó Vem Venda Pra Viga Ação De Cajazeiras Comiga Terra Do Saber Quebra Pichão A Terra Que ensinou Paraíba Lendo Barra Brasil Estrela Patrichão Do clube De Cajazeiras É Palaíba Balança Monhada Já prepara 1514 Tassio Comiga E Stanley Will Que acaba Em seguida Balança Monhada Arriba O Raiz Trabalhando Ventura Campeão Do Esporte Vatejada Vem Em Augusto Otávio Capara Pra Viga Só De 1514 Dotácio Comiga Voltando Marcílio 1515 1516 José Oliveira Preparas Rádios 1518 João Vicente 1519 Deixa eu passar Vai lá Deixa eu passar Vai lá Correta Tá Augusto Tem na posição Brotando Aí Da 1514 Tassio Formiga Correta Da 1522 Ao 1540 Vocês se tem inscrições Desses palhos Subsequenciais Prepara as suas montaninhas E já vem pra cá Vão sumindo Cesar E o Neto É quem abre O pastor Rodese E o Genildo Melo Júlio Cotó Sérgio Mura Joanes Prepara Lampa Queiro Tutu Antônio Neto Dintendente Everaldo Careca Júlia Marcílio Vão sumindo Eduardo Zignal Titico Vem todo mundo pra cá Rodrigo Tá mandando um abraço Pra você Everaldo Rodrigo Saraiva Aí Vem a dupla Vem a do Antônio Neto Dintendente Vem a picha Vem a picha de competição 1.520 Vem a dupla Aí a vez Do João Vicente Vem a bola Na picha de competição Vem a do João Vicente Vai se apresentando A dupla Vem a do João Vicente Vem a do João Vicente A dupla Vem a picha de competição 1.520 A vez Antônio Neto Já sobe Pra cá Antônio Neto Dintendente Vem a do João Vicente 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 O que é que vem com ele? 1512 aqui na piscina, que reflete com os fumes do estado do Rio Grande do Norte, sequência do seu segundo olho. Apresentando o legão desafio, os pedaços cavados da nossa região para a igreja, o Rio Grande do Norte, Ceará, São Paulo, várias delegações. E estou presente aqui no parque dos Moraes. Vamos! Descanto, descanto. Descanto. Atualha aqui. Atualha aqui no olho. Atualha aqui. Atualha aqui no olho. Atualha aqui no olho. Atualha aqui no olho. Atualha aqui no olho. Olha aí, galera. Estamos aqui na pista. Tem os cabos desmantelados. Tem Manin Vaqueiro. Tem Ivan Moraes de Colo de Menina. Também tem ele. Edson Vieira, cantor. Vai ver a dupla para a Ibama. Quebra-feira. A terra do chácer. Quebra-feira. Competição. José Molifeira. Estadio Júnior. Dupla representa. Jairson do pé. 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 Força Jairson do pé. Cub dużo. Crow p 있습니다. Já morreriros. a batidora, representa Linhares Motos, já prepara para vir, já toma o gosto, voltando 1.513 voltando, 1.515, Marcelo Dizezé, todo mundo retornando na sequência do terceiro gol, são quatro gols, passou mais geral, tem que ter 100% de aproveitamento para ir para a disputa final. Vai, já, dupla balança, guiado, 1.512, é que vai vir, já, partner do Canadá, vindo a tudo, ele que atolou, tombe gol, vai, já, jogando para parte, já vem para cá, já vou subir em agosto, 1.113, vai do Cidadinha Saneira, vai para a faixa, 2.113, patrocinando na faixa de velho, que atolou, vai para a faixa, né, traçado. Olha aí, rapaziada, quem é que trabalha muito na vaquejada, é o cabo do carro, ele fica corrigindo a faixa, quando o boi cai, ele vai lá e marca novamente, mostrar para vocês aqui, o boi caindo, galera. Lembrando, o que mais tarde, tem Corolão, tem Silvio, Silvio, tem Cabral de Sinta Lado. Também pouco mais de rapir, com aérgica Mundial do momento nas vaquejadas brasileiras, ele, ele, ei mãolaz, por favor de Lima, também tem ele, Edson Viga Cantolo lá da Cidade 0 Zero Olha aí, rapaziada O homem já está corrigindo O melhor do Nordeste você vê aqui Inscreva-se no canal TV Chico Cobra d'água O canal do Nordeste Cada vídeo uma emoção diferente TV Chico Cobra d'água O Nordeste se encontra aqui